Fazendo sexo em banheiro do terminal Padre Pelágio na capital. Na mochila de um deles foi encontrada uma câmera com imagens de abuso sexual contra crianças. E um tio acaba de ser preso, denunciado de estuprar a própria sobrinha de 6 anos. O crime foi praticado em Goianira, mas Leandro Gomes da Silva, que tem passagens na polícia por furto e roubo, foi preso em Goiânia, no setor centro-oeste. O homem de 25 anos é acusado de tentar estuprar e enforcar uma menina de 6 anos. A criança é sobrinha dele. A avó, que não quis se identificar, encontrou os dois nus na cama. Tirei a coberta dela, a roupa dela estava nos joelhos, as calças. Aí eu peguei e levantei e falei, veste essa calça e vai lá para o meu quarto agora. E danei com ela e eu falei, e eu sei, Leandro, está sem roupa também? Ele falou, não, eu não, Deus me livre. Aí eu peguei e falei, então deixa eu ver se está sem roupa ou não. Eu arranquei a coberta, ele estava no... Segundo a polícia militar, Leandro Gomes da Silva admitiu que tentou violentar a sobrinha. A polícia militar registrou outro caso que tem crianças como vítimas. Estes dois homens foram presos enquanto faziam sexo em um banheiro do terminal Padre Pelágio, em Goiânia. Através de uma suspeita, já acompanhou dois elementos entrando no banheiro e verificou-se que no box do banheiro estava sendo praticado sexo lá dentro. E o policial abordou os dois elementos e fez a abordagem e ao verificar as suas mochilas, seus pertences, achou também ali uma câmera fotográfica com filmagens e fotos de crianças cometendo sexo também com esse rapaz, o mais velho. Eu fui ao banheiro e ele pega e entra e diz assim, que era para eu tirar a minha roupa. E eu tive medo, né? E fiz isso. Existe, mano. Não sei como aconteceu. Almir Costa, ao vivo, tem mais informações. É com você, Almir. Pois é, Jodevá, esses dois homens aí mostrados na reportagem foram levados para o 11º Distrito Policial que fica ali na região do terminal Padre Pelágio. A polícia ainda estuda se eles vão responder por atentado violento ao pudor ou então pelo estupro ou qualquer outro crime relacionado aí à questão de injúria e de formação como está acusando um deles. Se for por pedofilia, como foram encontradas fotos na máquina de um deles, aí a história muda de figura. Estou aqui com a delegada titulada DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que pode falar melhor, inclusive, sobre essa questão dessas fotos nessa máquina. Se for um caso de pedofilia, o que deve acontecer com ele? Se realmente ficarem comprovadas que as fotografias existentes na máquina envolvem crianças ou adolescentes em práticas de sexo explícito ou cenas pornográficas, se ele tiver o arquivo, as penas, de acordo com o ECA, são de 1 a 4 anos de reclusão. Se foi ele que produziu os vídeos, de 4 a 8 anos de reclusão. E se ficar comprovado que esse menor que está ali praticando relação sexual, qualquer outro ato libidinoso, com esse indivíduo, a pena pode ser de estupro de vulnerável, o crime pode ser de estupro de vulnerável e a pena é de 8 a 15 anos de reclusão. Então essa situação entre os dois já fica em segundo plano, uma vez que o crime de pedofilia é muito mais grave. Isso. O que ocorre, e a situação foi encaminhada inicialmente para o 11º DP, é que o rapaz mais jovem acusa aquele mais velho de tê-lo violentado, de tê-lo estuprado. Então, para esse crime, especialmente, existe a pena de 6 ou 10 anos de reclusão, de acordo com a nova lei que foi inserida no Código Penal. Se isso não prosperar, se essa acusação não prosperar, aí sim o fato será encaminhado para a delegacia, para que a gente apure então a origem dessas imagens existentes na máquina. Em relação ao caso de Goianira, delegada, o caso já foi inclusive encaminhado para a delegacia de lá, passou por aqui, mas depois do IML, tanto a vítima quanto o suspeito já foram encaminhados para lá. O que deve acontecer com esse tio acusado de tentar estuprar a sobrinha? A criança agora já, provavelmente, já deve ter sido apresentada à delegacia de Goianira, passou pelo exame médico pericial, mas pelos fatos narrados pelo suposto autor, com certeza, ou pelo menos aparentemente, não seriam encontradas lesões no corpo da criança. Ele admite que praticou o ato libidiloso com a criança, talvez até poderia ter ido mais longe se não tivesse sido surpreendido, e o delegado da região da cidade de Goianira, provavelmente vai analisar os fatos e ver realmente se existe a possibilidade de uma situação flagrancial. Estupro, por exemplo? Estupro de vulnerável, com a pena aí de 8 a 15 anos de recusão, que pode sofrer aumentos em relação, tendo em vista a relação de parentesco existente entre eles. Ok, delegada, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Jornal do Meio Dia. Fica aí, então, Jodevar, a indignação diante de mais esses casos aí envolvendo menores, uma vez que esse senhor lá do terminal Padre Pelágio estaria praticando sexo oral numa criança de cerca de 13 anos de idade. Essa relação a esse caso aí de Goianira, a gente fica cada vez mais assustado, né? O rapaz é tio da criança e a menina tem 6 anos de idade e ele foi pego com a mão na massa, não é? Obrigado, Almir, obrigado, delegada. Exatamente isso. A menina estava com as roupas abaixadas. Agora, o que pensa uma pessoa como essa, né? Aproveitando-se da inocência da criança e pelo fato de ser parente, tirar a roupa de uma criança de 6 anos. E se a mãe não chega, quem sabe não teria acontecido o pior, não é isso? Quem sabe essa criança não teria sido estuprada realmente, não é? Porque agora estupro, até mesmo sem a conjunção carnal, é considerado. Porque a lei está mais dura e deve sim ser mais dura contra esse tipo de situação, contra essas pessoas que aproveitam da inocência de crianças e cometem esse tipo de violência. O que estão fazendo com as nossas crianças, né? Com pessoas tão inocentes, o nosso telespectador, assim como nós, indignado aqui. Gilvane ligou do bairro da Vitória, uma pessoa que estupra uma criança de 6 anos de idade, deve morrer. Tem opiniões aqui pedindo, inclusive, pena de morte. Olha que ponto chega essa violência contra menores. A delegada Miriam Vidal acaba de informar que foi feita a prisão de duas pessoas acusadas de maltratar uma criança de um ano e meio. Isso aconteceu em Aparecida de Goiânia. Daqui a pouco.